E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, estamos aqui no AV-8B Night Attack, o nosso Sea Hellware. Vou fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo aqui, só que vai ser no mapa da Síria, né? E vai ser noturno, acompanha aí. É, desculpa aí. O vídeo vai ser o seguinte, vamos decolar aqui da base, vamos navegar um pouco, localizar o avião tanque com o Takan e reabastecer. Nós estamos com 7.700 libras e vou carregar dois tanques, peraí. Dois tanques de combustível externo vazio. Então quando eu enchei eles, deixa eu ver aqui, a minha lista, o Sea Hellware, o combustível interno dele é 7.759. Se eu colocar dois tanques, ele vai para 11.764. Até lá, ele vai gastar mais um pouquinho, né? Então bora lá, só regular algumas coisas aqui. Deixa eu ver, eu acho que é você. Beleza. Aqui. Opa. Beleza. Caution, caution. Ok, rádio. No meu caso aqui o preset é 6. Vamos diminuir esse volume. Todas as luzes. Beleza. Só reduzir isso aqui. Isso aqui também reduz quase tudo. Quanto menos luz, melhor. Depois eu vou regular. É que tá bom. Aí, o mesmo domínio, como diz o outro. Só isso aqui que eu preciso um pouquinho mais para decolar. Vamos taxiar. Estamos aqui no mapa da série. Vamos fazer um vídeo de révo noturno. Tem alguém em casa? Só espero que quando o vídeo subir. Pô, o YouTube não fica tão escuro, né? Aqui o YouTube tá o seguinte. Os vídeos do DCS World que eu tô postando na noite tão saindo mais escuro do que eu tô vendo aqui. Infelizmente, eu tenho de subir ele pra ver isso. Bora lá, vamos decolar. Ok, melhorou. Aqui tá tudo ok. Dá pra ver de boa. Não tá tão escuro assim. A iluminação tá certinha. O problema é que eu no vídeo sobe pro YouTube e vira uma meleca, filho. Fazer o quê, né? Esperar. A iluminação tá tudo bonita. Como deve ser a noite, né? DCS World, reabastecimento aéreo do AV-8B-Cirrela. Ou Nide Ataque, né? Não vem ninguém, mas mesmo assim, né? Enfield, 1-1. Requestro de take-off. Ah, acordaram, né? Obrigado. Só vê como é que ele tá lá. Beleza. Beleza. Nossa, o avião tanque tá lá esperando. Bora lá. Tô com 7600. Bora lá. Reabastecimento aéreo. Mapa da Síria. Noturno. Com comentário. É lógico, né? Bora lá. 50, 60, 90. Beleza. Vamos virar aqui pra nossa esquerda. Olha lá, ó. Tá tão escuro assim não, né? Só que aqui tô perto de área residencial, né? Lá eu coloquei o avião tanque em cima de uma área onde não tem luz natural no solo. Vamos dizer assim, né? O que é essa linha mais escura no mapa ali é a divisão de países. Estamos aqui no mapa da Síria. Só ligar um piloto automático aqui. Só configurar esse rádio. Desligar isso aqui. Vou desligar tudo. A frequência é 18. Isso. É só mudar isso aqui. Mapa, mapa. Telinha preta. Vamos localizar. Vamos tirar essa página aqui. Quanto mais escuro o painel pra mim, melhor. Por causa disso aqui, ó. Se eu precisar de usar o óculos, essas luzes não me atrapalham tanto. Só fazer um teste aqui. Sonda de abastecimento. Sonda de abastecimento. A regulagem aqui tá boa. Vou usar o óculos só pra localizar a aeronave no céu, pessoal. Se possível. Bora lá. Tacan. Ligado. A A. No meu caso é 33. E dá a Enter. A ele aqui, a nossa esquerda. Na nossa setinha aqui, ó. Vamos ver que altura que ele tá. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de rejeitar. Enfield, 1, 1. Texaco, 1, 1. Proceed to pre-contact. 17.000. E 2, 4, 0. Ou seja, 17.000 pés e velocidade de aproximação 240. 17.000. Bora lá. Tente subir pra 17. Ok, 17.000 pés. Ele está a 37 milhas. Vamos mudar esse aqui para close. 36 milhas. Ah, ele não tá tão escuro assim, não. Se eu não me engano, a data dessa missão é no mês de dezembro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso, mês de dezembro. Vamos queimar um pouco de combustível aqui. Deixa eu ver. Para localizar ele no céu, até ser com óculos, né? Quando ele estiver próximo da aeronave, a gente desliga ele. A ideia é essa. Vamos ver se dá certo. Agora sim, pode reduzir isso aqui. Essa área aqui não tem construção lá embaixo, ou seja, cidades. Então, a luz lá embaixo não vai atrapalhar tanto. Estamos a 17.000 pés. É bem longe lá de baixo. Olha, ele tá vindo no nosso rumo, eu acho que vai passar por aqui. 14 milhas. Desculpa aí, pessoal. Isso é falta de água. É por causa do deserto aqui. É, 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 é. Só testar ele aqui. É, dá pra voar aqui de boa. 9 milhas. Vamos jogar um pouquinho pra... Pra direita. Talvez ele passa pela nossa esquerda aqui. Só testar um negócio aqui. Ok. Freio funcionando. 6 milhas. 6 milhas. Ele tá limpo pra direita, então vamos jogar pra esquerda. 5 milhas. 4 milhas. 4 milhas. Ele tá à nossa direita aqui. 4 milhas não vai dar pra ver, não. Nesse escuro ideal danado. Cadê você? E você? E você? 4.7 milhas. 4.7 milhas. 4.7 milhas. Pera aí. 4.6 milhas. 4.5 milhas. 4.4 milhas. Cadê ele? Passou. Passou. Ah, já vi, já vi. O bom vai ser mostrar pra vocês um pontinho preto num visor desse. Pera aí. Deixa eu apontar pro rumo lá. 2. Sumiu. Ah, tá aqui embaixo, ó. Nossa, e ele ali? Pera aí, pera aí. Pera aí. Só avisar que eu tô aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Só me aproximar ali, eu tiro esse óculos. É, o óculos deve ser pra isso, já que no DCS não tem nenhum manual que fala quais são os procedimentos, né? Com certeza. Com certeza, sem o óculos fica difícil me aproximar dele. Se eu não tô vendo, só com o tacão é meio grosseiro, né? Eu vou ter que desligar ele. Eu vou ter que desligar ele. Pera aí. Vamos nos aproximar. E ele tá fazendo a curva. Não dá nem pra desligar o óculos aqui agora. Deixa ele ligar as luzes lá. Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein? Vamos nos aproximar. Vamos ligar as luzes. Aí, tudo ok. Agora sim. Sem o óculos. Eu acho, né? Vamos ver se dá pra reabastecer. Opa! Você não! Pera aí! Opa! Mais perto! Pronto, contato! Retiro, contato! Não deu, não! Mais perto! Pronto, contato! Retiro, contato! Pronto, contato! Retiro, contato! Retiro, contato! Pronto, contato! Retiro, contato! Ok, deu! Dá pra ver de boa aí? Ei, garganta Aí, não é tão escuro, né? Mas isso aqui é a configuração dessa noite, né? Vai que você pega uma noite que você não enxerga nem um metro na sua frente Aí você tem que ligar o óculos Aí, ó Com aquela luz de navegação da aeronave ali, vira um terror, filho Se pelo menos ele pudesse desligar aquela luz ali Mas, fazer o que, né? Dá pra ver a mangueira aí? Vamos alinhar o hood aqui, ó Na saída da mangueira, e a mangueira vai passar aqui embaixo do painel É aquele esqueminha, eu tô com 6.400 Depois que ele conectar, não esquenta não Ele conecta, enche o tanque, ele mesmo desliga O seu trabalho é só conectar aqui e manter ele conectado Aí, não é tão escuro, mas isso aqui é essa configuração, né? Vai que você pega uma noite mais escura Bora lá, vamos tentar aqui Mais baixo Dá pra ver o painel aí? Pegou, pegou Nossa, que sorte, filho Na primeira Vamos ver se ele mantém, né? Agora, acha um ponto de referência aí Olha, com a visão Pro lado aí E mantém Quando ele encher o tanque O painel das luzes vai ligar aqui de novo Esquenta não Eu achei que o F-18 era mais fácil De todos Agora o Se-Réu tá sendo mais fácil É aquele negócio, pessoal Não tem jeito Depois que você pega a manha O trem vira mamão O problema é até isso acontecer Ai, ai, ai Eu fiz no começo do ano uns vídeos de ré Quando eu comecei a pegar o Amanha com o 18 Um vídeo que eu Que eu fiz com o F-18 Que eu comecei com ele Eu fiquei mais de uma hora Pregado atrás de um avião tanque Era naquele esquema Conectava e desconectava Conectava e desconectava Não sabia regular o acelerador Não sabia manter o ângulo de inclinação Não sabia que tinha de ter um ponto de referência Ou seja Entrei no barco sem saber nada Depois que você vai pegando Você vai pegando informação Vai lendo Vai vendo os vídeos dos caras Aí, encheu o tanque Desconectava Olha lá, 11.700 Agora ele vai embora Deu pra pegar aí, pessoal? Isso aqui é só um vídeo Eu vou fazer um tutorial No começo do ano aí Aí a gente precisa de tempo Pra fazer essas coisas Tem que estudar E colocar o máximo de informação possível Pra vocês Espero que o vídeo tenha sido Divertido E instrutivo Descesso hoje AV8B Se reva Fazendo Vídeo de reabastecimento aéreo Olha ele lá A turbulência O óculos de visão noturno O óculos de visão noturno Não ajuda muito aqui Na hora dessa não Mas Se não fosse ele Você não localiza a aeronave no céu A não ser que você esteja em cima dele Aí já é outra história Valeu, pessoal Obrigado Esquece de assinar Dá o joinha De assinar o canal não, pessoal Fui 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 E aí Fui